Olá, Carmen, como vai? Como eu gosto de você Bato palmas com alegria, canto e danço ao te ver Olá, Terezinha, como vai? Como eu gosto de você Bato palmas com alegria, canto e danço ao te ver Olá, Adriana, como vai? Como eu gosto de você Bato palmas com alegria, canto e danço ao te ver Olá, Cláudia, como vai? Como eu gosto de você Bato palmas com alegria, canto e danço ao te ver Olá, Paula, olá, Eliane, Patrícia, Tatiane, Pamela, Jim, Annelisa Um player qualquer, Valéria, Uedja, Veridias, um ver no Instagram Adriana, Vanessa, Larissa, Laurita, Larissa, Francélia, Karen, Monique E o tempo passa muito rápido, e o tempo passa muito rápido Vamos cantar? Hoje, muitas canções antigas da nossa cultura popular Gente, vocês podem ir escrevendo aí Eu tô de olho, eu tô de olho, não em tudo, mas eu tô de olho Tá joia? E... Vem pra roda, tindolelê Vem pra roda, tindolalá Vem pra roda, tindolelê Tindolelê, tindolalá Fecha a roda, tindolelê Fecha a roda, tindolalá Fecha a roda, tindolelê Tindolelê, tindolalá E abre a roda, tindolelê E pra direita, pra direita, tindolelê E pra esquerda, tindolelê E pra esquerda, tindolala E pra esquerda, tindolelê Tindolelê, tindolala Vamos sentar, tindolelê Vamos sentar, tindolala Vamos sentar, tindolelê Tindolelê, tindolala Eita, música boa! Eu vou bater a mão nesse microfone daqui a pouco Deixa eu pôr mais pra lá Gente, é uma música tão gostosa, né? Pra gente começar, pra chamar as crianças pra uma roda Pra um encontro E o que é legal é que dá pra improvisar O que a gente quiser no momento Dá pra gente falar, né? Criar Essas culturas, essas canções Da nossa cultura popular, elas são bem bacanas Eu tenho certeza que vocês aí De repente já conheçam essa música Mas de uma outra forma E outras músicas também Esse que é o barato, né? Elas vão se reinventando Vai passando de boca em boca E vai marcando gerações Cultura, lugares Então, nossa, é muito legal E eu sinto muito, assim, sabe? Quando eu passo uma canção Para os pequenos Uma canção da nossa cultura Eu sinto que eles recebem isso De uma outra forma Sabe? Parece que vem com essa memória Junto E a gente também Quando canta uma canção Por exemplo, que a gente ouvia Quando a gente era criança A gente passa isso Com uma força anímica Muito 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 impressionante Assim Muito Muito rica Uma carga que essas crianças recebem Então Vem, né? E é muito importante A gente manter isso Na vida das nossas crianças Isso que a gente tem Que é muito rico Que é a nossa cultura A nossa música O nosso povo A nossa história Enfim É isso aí, pessoal Então vamos cantar bastante hoje Agora eu vou cantar uma outra Que é a do João A João é quase uma parlenda É uma música muito delicada Os pequenininhos adoram Os maiores também A gente pede a mãozinha E brinca com a criança João corta o pão Maria mexe angu Tereza Bota a mesa Lá na casa Do tatu Vira a bolinha Tatu Outra mãozinha João corta o pão Maria mexe angu Tereza Bota a mesa Lá na casa Do tatu Vira a bolinha Vira a bolinha Tatu Gente, vocês percebem Como é legal O quanto a gente já está Musicalizando as crianças Com uma simples canção Tudo tem o tempo certo A gente está trabalhando Com o corpo Está trabalhando com a musicalidade Com o ritmo Com o tempo Com a tecidura Da nossa voz Com o andamento Se a gente canta mais rápido Se a gente canta mais devagar Então assim As propriedades do som Elas estão numa simples canção Para lá na frente As crianças aprenderem O que é isso O que é grave O que é agudo O que é ritmo O que é andamento Precisam dessa vivência inicial Sabe? Desse primeiro momento Desse contato Diariamente com as músicas Para chegar lá na frente Ter facilidade Conseguir avançar Conseguir andar Falar Cantar Fazer várias coisas Ao mesmo tempo No ritmo Às vezes eu vejo adultos Que não conseguem andar No ritmo E cantar ao mesmo tempo Sabe? Uma falta de coordenação Então olha Quanta riqueza Quanta coisa Que a gente está apresentando Proporcionando Para essas crianças Então olha que faz Tereza Bota a mesa Ó Sabe? Tem um ritmo nisso A gente não precisa Necessariamente ter um instrumento A gente já tem O nosso corpo Não precisa ter Um instrumento de percussão Para trabalhar com ritmo Então é tudo muito rico Numa simples canção Que nem essa Nossa Quanto Quanto aprendizado E tudo de uma forma gostosa Natural Não é super estimular As crianças E além daquilo Que elas precisam A música já faz parte A gente só vai Estar lá Nutrindo isso Que já faz parte Mais uma vez Para todo mundo aprender Vamos lá João corta o pão Maria mexe angu Tereza bota a mesa Lá na casa do tatu Uma canção muito gostosa Que vocês podem tranquilamente passar Para os pais fazerem Com os seus filhos em casa Nesse momento Vai fortalecer o vínculo Vai ser um momento muito gostoso E muito divertido Com certeza Agora vou fazer a música Da Viúvinha Quem aqui conhece a música Da Viúvinha? Gente Que é uma canção Muito gostosa Eu sempre falo isso de todas Que é um de todas Muito gostosa E muito bonitinho Fica redundante A Viúvinha Como é que a gente brinca? Se a gente pensar nos maiores A Viúvinha a gente Enroda A maior parte dessas canções Dessas cantigas populares Dessas brincadeiras A gente pensa nas rodas Fazer em roda E roda é uma coisa muito legal Né, gente? Nossa, começar o dia Com uma roda Com uma roda rítmica É muito bacana Traz uma presença Uma conexão Né, a roda não tem hierarquia Tá todo mundo ali junto Né, não tem aquela coisa Da professora e os alunos Né, a professora em pé Os alunos sentados Não, tá todo mundo ali A roda é muito legal também Porque tá todo mundo se olhando Todo mundo se vendo Então quando a gente voltar Com as crianças Vamos usar E abusar das rodas Depois dessa pandemia Porque é muito, muito bacana Né, pensar que cada aluno Veio de um lugar De uma situação De um contexto familiar Chegou Chegou na escola E aí? Né, vamos fazer uma roda Né, pra gente se conectar Tenho certeza aqui Que vocês já trabalham com roda Aí o que a gente vai fazer? Fica É legal essa daí Com o número ímpar Pra funcionar desse jeito Tá? É claro que dá pra funcionar Gente, aquilo que eu falo É muita criatividade Eu sei que vocês têm Muita criatividade Porque dá pra aproveitar De outras formas Mas o que eu tô falando aqui É a viuvinha em roda Número ímpar Fica uma no meio da roda Que é a viuvinha E os outros ficam fora Cantando Viuvinha da banda da lei Quer se casar Mas não sabe com quem Viuvinha da banda da lei Quer se casar Fazendo em volta da viuvinha Aí ela tá no meio e faz Com esse sim Com esse não Com esse sim Que é do meu coração E aponta pra uma criança E daí apontou pra essa criança Aí troca Pra quem ela apontou Vai no meio E daí continua a brincadeira Tem essa forma Tem uma outra forma De brincar também Que é Todo mundo canta A viuvinha tá no meio Viuvinha da banda da lei Quer se casar Mas não sabe com quem Viuvinha da banda Quer se casar Mas não sabe com quem Com esse sim Aí no que começa Com esse sim Com esse não Vira uma bagunça Cada um vai achar um par Com esse sim Que é do meu coração Com esse sim Com esse não Com esse sim Que é do meu coração Então cada um achar um par Como é número ímpar Vai sobrar um E daí esse um Vai pro centro da roda Tá O que dá pra brincar também Sabe quando a gente Precisa escolher uma pessoa Pra fazer a brincadeira Aí dá pra brincar E com esse sim Com esse não Com esse sim Que é do meu coração Escolher igual Minha mãe Mandou Dá pra brincar Enfim São muitas possibilidades Vamos cantar Viuvinha Pra todo mundo decorar E guardar Viuvinha da banda da lei Quer se casar Mas não sabe com quem Viuvinha da banda da lei Quer se casar Mas não sabe com quem Com esse sim Com esse não Com esse sim Que é do meu coração Com esse sim Com esse não Com esse sim Que é do meu coração Mais uma vez Viuvinha da banda da lei E roda Quer se casar Mas não sabe com quem Viuvinha da banda da lei Quer se casar Mas não sabe com quem Com esse sim Com esse não Com esse sim Que é do meu coração Com esse sim Com esse não Com esse sim Que é do meu coração É uma brincadeira, tá, gente? É uma brincadeira Não dá pra gente pegar Essas músicas Da nossa cultura popular E ficar refletindo muito No que tá querendo dizer No que não tá querendo dizer O que importa é essa carga Essa emoção Essa nossa cultura Essa vivência Porque eu, quando era criança Eu não prestava atenção Nessas letras E tudo mais Porque a gente vai ficar Nossa, o André falou aqui Ai, que estranho Vi o Vinha, né? E ficar escolhendo Uma pessoa ou outra Vamos levar Na brincadeira Tem uma coisa Muito bacana Muito bacana Quando a gente Trabalha com criança Que o que importa É o jeito que a gente Passa as coisas Pra criança É isso que ela vai captar Não é exatamente Sabe? A letra O que tá querendo dizer Mas como a gente Passa isso Né? Por exemplo Se eu cantar a música Do Boi da Cara Preta Não tô falando pra cantar, tá? Porque eu também não gosto Mas, por exemplo Né? Se eu cantar pensando No Boi, Boi, Boi Da Cara Preta Pegue essa menina Se eu cantar com uma carga De uma coisa ruim Ela vai receber uma coisa ruim Se eu cantar Boi, Boi, Boi Da Cara Preta Pegue essa menina Que tem medo de careta O que vai ficar Vai ser o amor A melodia E não essa carga Dessa letra Então, tudo depende De como que a gente Vai passar isso É por isso Quando a gente vai contar Uma história pra criança É legal a gente ler a história Antes de contar Não pegar um livro E sair contando Porque muitas vezes A gente se surpreende Com o que tá escrito E a gente se apavora E a gente passa pra criança Com essa carga Sabe? De, ai meu Deus O que que eu tô falando? Nossa, que horror Olha o que tá dizendo Essa história Né? Agora, se a gente Tipo, ler numa boa Que nem esses contos Né? Que a gente tem de fadas Que às vezes tem umas coisas Trágicas no meio do caminho Se a gente ler De uma forma natural A criança vai ouvir Vai sentir Vai receber isso De uma forma natural Agora, se a gente Faz pânico Aí ela vai receber Isso com pânico Enfim É isso aí Agora eu vou cantar Uma das músicas Preferidas De vocês Que eu recebo Muitos comentários Sobre essa canção Porque eu fiz um vídeo É... Eu acho que tá no YouTube No Face No Instagram Enfim E daí as pessoas adoram E ontem me pediram Eu falei Amanhã eu vou cantar Amanhã eu vou cantar Essa música Tem um peixinho no mar Colorido e brincalhão Gira, gira e mergulha Só pra chamar atenção Gira, gira e mergulha Só pra chamar atenção Tem um peixinho no mar Colorido e brincalhão Gira, gira e mergulha Só pra chamar atenção Gira, gira e mergulha Só pra chamar atenção Que delícia! Eu recebo vários vídeos De professores passando Para os seus alunos Essa canção Que também é uma canção Que dá perfeitamente Para passar Nesse momento das telas De que a gente tem que se comunicar Com as crianças dessa forma Não é uma canção Que fala de roda E de tudo mais Olha o peixe que nasceu Nadou na veia d'água Eu canto nasceu sempre Não sei porque Que o cismec ele nasceu Mas o peixe nadou Olha o peixe que nadou Na veia d'água E piaba Olha o peixe que nadou Na veia d'água Olha o peixe que nadou Na veia d'água Olha o peixe que nadou Na veia d'água E piaba Olha a Maria Aqui na dona veia d'água E piaba Maria Aqui na dona veia d'água e piaba A Maria Aqui na dona veia d'água e piaba A Maria Que na dona veia d'água e piaba Como é que é essa brincadeira? Gente em roda, em roda, tá? Tá lá. Aí tem uma criança que começa, ela vai trançando as outras crianças da roda. Ela vai trançando. Aí quando acabar, oi fiaba, ela vai encontrar com uma criança, né? E daí ela vai dar uma ombigada nessa criança, e essa criança que ela deu a ombigada vai começar a trançar. E daí essa nova criança vai trançando, vai chegar no final da música, na frente de uma outra criança, aí eles vão dar uma ombigada e daí assim por diante. E pode falar no nome de quem tá trançando, tá? A Priscila que na dona veia d'água, vai trançando. A Priscila que na dona veia d'água, vai trançando. A Priscila que na dona veia d'água, vai trançando. Que delícia! Não vejo a hora de voltar. Vocês devem estar pensando. Ai, não vejo a hora de voltar às aulas pra eu poder fazer essas brincadeiras. Eu também penso, eu morro de saudades. Não vejo a hora. Mas daqui a pouco volta, né? Cadê essa vacina, gente? Cadê essa vacina? Sai piaba. Sai piaba, gente. É também uma cantiga muito legal de brincar em roda. Entram dois no centro da roda e ficam dançando e ficam brincando e fazem os gestos que a música pede. Aí esses dois vão escolher outros dois da roda. Esses outros dois escolhidos entram na roda e assim a brincadeira se desenvolve. Vamos lá? Sai, sai, sai o piaba, saia da lagoa. Sai, sai, sai o piaba, saia da lagoa. Ali! Bota a mão na cabeça. A outra mão na cintura. Dá um remelexe no corpo. Dá um bigada no outro. Deu bigada e voltaram pra roda e essas duas pessoas escolhidas da roda vão pro centro e... Sai, sai, sai o piaba, saia da lagoa. E dança. Sai, sai, sai o piaba, saia da lagoa. Bota a mão na cabeça. A outra mão na cintura. Dá um remelexe no corpo. Dá uma um bigada no outro. E dá uma um bigada no outro. Essa música sai o piaba, gente. É uma delícia de cantar. É uma delícia de cantar. Sai o piaba. Vamos cantar, cantar bastante. Agora eu vou ter que colar algumas aqui, amor. Vamos de monjolo? Porque é muita música e eu tô vendo que o tempo tá voando. Hã? Qual que você sugere, André Moreira? Eu sugiro bochecha. Bochecha. Gente, bochecha eu aprendi com a Carol. A Carol da Casa do Ninho que tá por aí. A Carol que mostrou essa música eu não conhecia. É uma música que as crianças adoram. As crianças veem a Carol e já fazem assim. Pra ela cantar. É muito legal essa história da música também, né? Como as crianças conseguem. Elas se sentem ouvidas quando elas fazem o gesto da canção. Sem saber falar, né? Se comunicar com a fala. Ela consegue se expressar. Ela consegue pedir pra gente a música que ela quer que a gente cante. Então, muito legal. Nesse caso, elas veem a Carol já... Se elas querem pedir a música do João, ela chega e já vai dando a mãozinha assim, sabe? A gente fala, ah, você quer a música do João. A do Peixinho também, né? Eles começam assim, ah, você quer a música do Peixinho. Isso faz muito bem pra criança, gente. Ela vai se sentir muito bem. Ela vai falar, nossa, ela tá me ouvindo. Ela tá atendendo o meu pedido. Tá vendo o que eu tô querendo no momento. Porque muitas vezes, né? A criança quer alguma coisa e a gente não saca muito bem o que ela quer. Né? Então, é isso. É observar e deixar fluir. Eles vão dar um jeitinho de se comunicar. E é isso, gente. Então, vamos lá? Qual que é? Bochecha. Bochecha. Dá pra brincar com os nomes também. Olhei pra cá, olhei pra lá. Quando eu vi a Célia, comecei a bochechar. Olhei pra cá, olhei pra lá. Quando eu vi a Paula, comecei a bochechar. Bochecha. 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 Tralá, lá, 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 lá. Bochecha. 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 Tralá, lá, 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 lá. Que delícia! É muito legal falar o nome das crianças, né? É muito importante falar o nome das crianças. Porque muitas vezes a gente fica o dia inteiro com a criança e tá falando só no todo, né? Criançada, vamos lá! Amiguinhos, coleguinhas, vamos todos, né? Não, a criança é aquela criança, porque ela tem aquele nome. Então, o momento... Às vezes, né, tem aquelas mais tímidas, que elas estão lá o dia todo com você e você não quer nem falar o nome dela, porque ela não chama muita atenção, ela, tipo, não dá trabalho, você não precisa falar com ela, porque ela tá fazendo tudo lá bonitinho, mas ela não tá nem sendo vista direito, né? E quando você olha pra criança e fala... Quando eu vi a Maria, comecei a buchichar... Não é legal quando eu falo o nome de vocês aqui, gente? Não é muito legal? Olha lá, Daniela, Célia, Silvânia... É muito legal, o Paulo, o Altair, a Alessandra... Olha só, a Pri, a Fernanda... É muito legal quando falam o nosso nome. Poxa, é que nem quando a gente fala pro nosso filho, né? Eu comecei a prestar muita atenção nessa coisa do nome. E daí eu olhava pro meu filho, por exemplo, o Bruno, eu falava, eu te amo. Né? E tudo bem. Aí eu comecei a refletir sobre essa coisa do nome, né? Da nossa identidade, aquilo que é nosso. Aí agora eu falo, eu te amo, Bruno. Gente, é outra coisa. Eu te amo, Bruno. Eu te amo, Nina. Eu te amo, André. Eu te amo. E fala o nome do filho, Luan. Né? Qualquer coisa que vai se direcionar, fala o nome. Parece uma besteira. Mas não é besteira. Tem um monte de gente. Fala o meu, fala o meu. Fala o meu, fala o meu. Fala o meu. É muita gente, né? Tem que explicar. Gente, deixa eu falar. É muita gente. Eu não consigo falar o nome de todo mundo, infelizmente. Infelizmente. Mas olha... Você não consegue nem ver ali, né? Eu não consigo nem ver. Porque vai subindo muito rápido. Mas a gente pensar numa sala com 30 crianças, dá pra falar o nome. Pelo menos uma vez por dia, fala o nome das crianças. Uma música você faz com 10, na outra música com 10, na outra música com 10. Agora aqui, olha só. Na live, a gente tem quase mil pessoas ao vivo, entre Facebook e Instagram. Nesse momento, 976 pessoas. E no YouTube, 223. Instagram. Eu tô ficando... Então, quem ainda não deu joinha, não colocou o coraçãozinho aí, a gente coloca pra gente espalhar. E isso vai. Vamos pra lavadeira? Lava, lava, lavadeira. Eu acredito que vocês já conheçam essa música, mas é uma música muito animada pra gente se despedir do Instagram. O sol vem nascendo ali, eu vi uma velhinha assim, com a trouxa deste tamanho, e água pequenininha. Lava, lava, lavadeira, quanto mais lava, mais cheira. Lava, lava, lavadeira, quanto mais lava, mais cheira. Lá na Casa do Ninho, a gente pega vários paninhos e a gente dá na mão, eles pegam as crianças, cada um escolhe um paninho e brinca de lavar, de esfregar, é uma delícia. O sol vem nascendo ali, eu vi uma velhinha assim, com a trouxa deste tamanho, e água pequenininha. Com a trouxa deste tamanho, e água pequenininha. Seca, 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 lavadeira, quanto mais seca, mais cheira. Seca, seca, lavadeira, quanto mais seca, mais cheira. O sol vem nascendo ali, eu vi uma velhinha assim, com a trouxa deste tamanho, e água pequenininha. Com a trouxa deste tamanho, e água pequenininha. Passa, passa, lavadeira, quanto mais passa, mais cheira. Passa, passa, lavadeira, quanto mais passa, mais cheira. A última música, que é uma música muito gostosa, que eu passei também na aula de violão, que é a música da Mariquinha, que dá para vocês brincarem com as crianças também nesse momento, passar para as crianças que estão em casa. É uma música que eu aprendi com a Marina, professora de Brincadeiras Brasileiras da Casa do Ninho. Bem legal. Mariquinha. A Paula falou dessa música, tocou essa música hoje também, na live que teve a tarde. A Paula, que fez a live comigo hoje, junto com a Fernanda, ela é aluna de educar através da música e aluna de violão. Aí ela tocou no violão, no violão essa música. Lá em cima daquele morro, lá em cima daquele morro, Tão me chamando assim, Mariquinha, tão me chamando assim, Mariquinha, É uma garota, é uma garota, deste tamanho assim, Mariquinha, Deste tamanho assim, Mariquinha, porco no chiqueiro, porco no chiqueiro, Mexe com o rabinho assim, Mariquinha, mexe com o rabinho assim, Mariquinha, Galinha no poleiro, galinha no poleiro, bate com as asinhas assim, Mariquinha, Bate com as asinhas assim, Mariquinha, lá em cima daquele morro, Lá em cima daquele morro, tão me chamando assim, Mariquinha, Tão me chamando assim, Mariquinha, é uma garota, é uma garota, Deste tamanho assim, Mariquinha, deste tamanho assim, Mariquinha, Porco no chiqueiro, porco no chiqueiro, mexe com o rabinho assim, Mariquinha, Nas com as minhas assim, Mariquinha, galinha no poleiro, galinha no poleiro, Bate com as asinhas assim, Mariquinha, bate com as asinhas assim, Mariquinha, Você sabe que uma aluna, a Carla, ela fez um vídeo com essa música e ficou muito legal, ela foi criando outros bichos, outros movimentos, outros gestos, outros sons, ela pegou os instrumentos e, enfim, é isso, gente, é para criar, é para aproveitar, para explorar, para recriar e passar, e passar para as crianças isso, essa riqueza, essa maravilha. Eu quero agradecer demais, imensamente, a presença de cada um de vocês, eu espero de verdade que esteja acrescentando aí de alguma forma no dia a dia de vocês, espero que vocês estejam aproveitando bastante, eu estou muito feliz, eu sou muito agradecida dessa oportunidade de poder passar um pouquinho do que eu aprendi nesses 20 anos de pesquisa, de música, de trajetória, de crianças, como mãe, como educadora, Então, é isso aí, pessoal, muito obrigada, e agora, para despedir, eu vou cantar a música do Tchau. Obrigada, viu, André Moreira? Com nada! Eu sempre esqueço dele, de agradecer no final. Obrigada, Carol e Sabrina, que estiveram aí também. Acabou, é hora do tchau, 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 com vocês me diverti, Quero um abraço forte, para despedir, acabou, é hora do tchau, 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 com vocês me diverti, Quero um abraço forte, para despedir. Pessoal, muito, muito, muito obrigada, quero agradecer a todo mundo que está aqui.